Desde que Adão e Eva não resistiram à primeira tentação, o fracasso faz parte da nossa experiência humana, cotidiana. E como portadores da imagem de Deus, nós somos capazes de coisas notáveis. Mas como portadores de imagens decaídas, nós somos simultaneamente capazes de coisas terríveis. De pequenos erros a colapsos colossais. Todos estamos muito familiarizados com a dor e a vergonha do fracasso. Faz parte contínua da nossa história. Mas em sua graça, Deus redime as falhas do seu povo e mais, as usará para moldar e formar as nossas vidas. Aí nós vemos a beleza do evangelho. O coração humano, ele anseia por justificação. E é por isso que damos desculpas, trocamos a culpa, colocando em outros, ou procuramos um bode expiatório quando nós falhamos. É por isso que toda a filosofia do humanismo secular, que põe a responsabilidade nos outros, na sociedade, nos nossos genes, é tão tentadora. Nossa tendência natural é buscar validação pessoal em nossos sucessos. Garantindo a legitimidade da nossa vida pelas nossas realizações. Então, portanto, todo empreendimento na nossa vida fracassado, seja uma nota baixa, seja um pedido de falência, seja um casamento desfeito, um simples momento embaraçoso que nos expõe, aponta nossa fraqueza, tolice e imperfeição, nossa falta de retidão. Aponta isso continuamente. E essa ânsia que nós temos por justificação, por aprovação aos olhos dos outros, é o estrondo superficial de uma dor muito mais profunda que temos de ser aprovados aos olhos de Deus. É o estrondo dessa dor, dessa realidade. O que nós realmente precisamos é da aprovação, validação e aceitação daquele que realmente importa. Nós precisamos ser justificados diante de Deus e esse é o presente glorioso do Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim em Gálatas 2,16 As boas novas do Evangelho são que nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus, independentemente de nossas realizações em face dos nossos contínuos fracassos. Então o Evangelho é a grande troca. Jesus carrega todas as nossas falhas e é condenado para que pela fé possamos carregar sua justiça e sermos perfeitamente aceitos por Deus. Então pela fé em Jesus nós somos perdoados e adotados como filhos de Deus, queridos de Deus, amados pelo Pai, tanto quanto Jesus é amado pelo Pai. E nenhum, nenhum sucesso poderia conferir esse status a nós e é o status que a nossa alma anseia e por isso tenta validação de todas essas outras formas. Portanto, quando nós falhamos, nós não precisamos ser abalados no âmago da nossa vida. O Evangelho diz mais sobre nós do que sobre as nossas falhas. O veredicto que Deus fala sobre nós supera qualquer outro veredicto falado sobre nós por nossas vozes ou as vozes de outras pessoas da cultura do mundo. Então Deus usa nossas falhas para nos livrar da justiça própria e nos apontar para Jesus no qual encontramos uma justiça que é suficiente para nossa confiança, valor e alegria inabalável. Então em Cristo o poder do amor salvador e justificador de Deus pode levar a vergonha e a auto aversão de nosso pecado e fracasso e separar de nós como o Oriente está separado do Ocidente. E isso nos faz ver os ídolos dos nossos corações. Eu estava lendo um artigo em 2016 no The Atlantic que foi intitulado O Lado Negro da Busca pelo Ouro. Os autores John Florio e Yossi Shapiro detalham a depressão que muitos atletas experimentam depois de competir nas Olimpíadas. Atletas de alto desempenho. Muitos atletas olímpicos envolvem sua própria identidade na busca da medalha de ouro. E os autores citando várias entrevistas de atletas olímpicos famosos citam uma entrevista com o nadador Mark Spitz que com apenas 5 anos como profissional Spitz conquistou 11 medalhas olímpicas. 9 de ouro e uma de prata e uma de bronze. E ele era o maior ganhador de medalhas da história da natação em Olimpíadas até que em 2008 Michael Phelps conseguiu ganhar mais medalhas do que ele. Então os dois são considerados os dois maiores nadadores de todos os tempos, Spitz e Michael Phelps. E como eu disse, nesse texto, o lado negro da busca pelo ouro de John Florio e Yossi Shapiro, eles detalham a depressão que muitos atletas experimentam depois de competir nas Olimpíadas. Então eles citam Mark Spitz durante os Jogos de 1972, quando ele estava buscando 7 medalhas de ouro naquela única Olimpíada em 72. E Spitz diz assim, se eu nadar 6 e ganhar 6, eu serei um herói. Mas se eu nadar 7 e ganhar 6, eu serei um fracasso. Então você vê, Spitz, seu significado, importância, dependiam de um registro perfeito. Se ele nadasse 7, ele precisava ganhar 7. Ele estava preso ao seu desempenho. Então a maneira como nós definimos o fracasso e os fracassos que nós mais tememos, revelam sobre o que estamos construindo, no que estamos construindo a nossa identidade. Eles mostram que estamos olhando para algo diferente do amor e aceitação de Deus em Cristo para nos dar legitimidade, identidade, autoestima e propósito às nossas vidas. Infelizmente, grande parte dos cristãos estão no mesmo caminho de todos os homens ou de atletas como Phelps e Spitz. Nossos medos também revelam o que nós valorizamos em nossos corações. O apóstolo Paulo testifica assim em Filipenses 3, 8 Perdi todas as coisas e as considero lixo a fim de que eu possa ganhar a Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo foi o prêmio final da vida do apóstolo Paulo. Jesus era a única coisa que valia a pena perder todas as outras coisas para ter aquilo, Cristo. E é por isso que Paulo poderia perder tudo e ainda se alegrar e dizer que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo ordenou seus amores de uma maneira valorizando supremamente o que era sumamente valioso. Seu grande objetivo era conhecer, era amar, era servir, desfrutar e se tornar como Jesus. Esse é o maior esforço do coração humano que só pode ter sido implantado ali soberanamente pelo Espírito Santo. Dessa forma, o sucesso final é conhecer, amar, servir e se tornar como Ele. Não fazer isso é o fracasso final e por fim será o fracasso final de todo homem fora de Cristo. Portanto, quando o negócio fracassa, quando o meu emprego se vai, quando a minha carreira foi para o buraco, quando o relacionamento se desintegra, os seus planos de paternidade não funcionam, você pode lamentar e se entristecer, mas jamais será desfeito por essas coisas e jamais será capturado pela depressão dessas perdas. A perda pode ser dolorosa, mas as coisas que perdemos não são nosso prêmio e objetivo final, não dão nossa identidade, não dão nossa autoestima, não dão nosso senso de valor e propósitos. Nós temos Cristo, o valor insuperável. Há essa fome de redenção final. Se estamos em Cristo, um futuro glorioso inexoravelmente nos espera. Nossos pecados e sofrimentos, em última instância, morte, são apenas lembretes gritantes da realidade do nosso fracasso. Mas, no final, num piscar de olhos, nós seremos elevados para uma vida indestrutível e seremos livres da vergonha para sempre, é o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 42 a 56. Um dia nós seremos glorificados e finalmente livres do pecado, da presença do pecado, sofrimento, fracasso e toda a fragilidade, como está em Romanos 18, 23. Nós iremos brilhar como o sol no reino do nosso Pai, como Mateus 13, 43 diz. E nós governaremos e reinaremos com Cristo no novo céu da nova terra, como Romanos 8, 17. Então, alegria, beleza e perfeição sem fim é o que nos aguardam. Mas hoje, hoje não é esse dia. Ainda falhamos e caímos e fazemos coisas feias, todas as quais nos lembram que não somos o que um dia nos tornaremos. Se nós, biblicamente, administrarmos a dor do nosso fracasso, um santo anseio por glória será despertado cada vez mais em nossos corações, tão somente fixados na pessoa de Cristo, o que alimentará uma maior fidelidade e paixão pelo reino de Deus por vir e uma alegria indizível e cheia de glória agora, no tempo. Então, no final, o fracasso irá falhar. No final, o fracasso irá falhar e nós reinaremos. Então, nós dizemos com o apóstolo João, Amém! Ora vem, Senhor Jesus! E, enquanto isso, nós nos tornamos um enigma para o mundo, porque nós podemos dizer e eles verem essa realidade e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas não somente nisso, mas também nas tribulações. Amém, queridas! Amém! 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 E eu lhe darei descanso 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 Venha para mim, você quebrado E eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso Venha para mim, você quebrado Eu lhe darei descanso Eu lhe darei descanso E eu lhe darei descanso 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 Eu lhe darei descanso